É um lance de 9 mil parece Estamos aqui com o meu aluno Franklin A sua aula prática hoje Vai freando aí, segura que ele vai entrar Sem a seta Sinaliza meu amigo É o que você vai fazer depois A mesma coisa Concorda comigo? Seta pra direita Tá vendo como a gente pega os alunos? Seta pra direita Vai freando um pouquinho amigo Freia Ebreagem, joga uma segunda De boa Solta o freio Vem girando pra cá Composta aqui atrás desse ônibus aqui Vai parando aqui no cantinho aqui Alinha a direção Para bem aqui mesmo Ajeita, parou Isso, aqui tá bom, parou Põe no neutro, puxa o freio de mão Aquela velha pergunta que eu faço Para os meus alunos Se eles estão se sentindo leve e solto Tu tá se sentindo leve e solto? Sim Por que tu tá leve e solto? Porque Pela Aprendizagem, né? Tu tem certeza? Tu tá leve e solto? Ah Já ia pegar uma infração gravíssima, né? É Como eu não coloquei? Fora a segurança do... Geralmente qual é a ideia do cinto? O cinto eu uso o cinto para proteção Não é porque vai ter um guarda que vai me multar Ou coisa parecida O capacete a mesma situação Tenho que usar pra minha segurança Caso aconteça algum acidente, né? Não por conta de multa Mas isso aí acontece Porque é foco e determinação, né? Como é muitos detalhes para fazer Freio, embri... É Ver todos os procedimentos Você acabou esquecendo Do principal que era o cinto É isso? Ih, é Pensei que eu tava com o cinto Eu não me lembrei quando tinha colocado Tu tava com a sensação Que tava com o cinto, né? Por isso Valeu